Presente! Fala Megas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria! E eu sou a Alerquina! E eu, Coringa! E hoje nós vamos ficar sabendo o que tem dentro do Grinch! Grinch! Imagina que vai sair daí de dentro! É isso mesmo! O Grinch, Luke! O que será que tem dentro dele? A gente vai ficar sabendo agora, né? Megas, o que vocês acham que tem dentro do Grinch? Vai, deixa aí nos comentários! Será que tem muito presente? Será que tem muita coisa, hein? Tem bastante presente, né? Olha só! Vamos descobrir agora! Vamos! Agora, vai! Então Megas, vamos descobrir agora o que tem dentro do Grinch! Então vamos fazer um cortezinho! Deixa eu tirar o cinto dele primeiro! Olha a barriga! Olha só! Vamos pegar a barriguinha aqui, ó! Já tá costurada aqui! Vai, vai, vai! Nossa, que rápido, Luke! Ah, mas é um couro grosso isso! Pera aí, pera aí! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá que eu já tô vendo alguma coisa aqui! Ai, Luke! E aí? Olha só, Valéria! Olha o que vai sair! Ai, tô ansiosa! O que é isso? Mas o que é isso? É uma árvore de Natal! É Natal! Parece uma árvore de Natal! Olha que grande! Mas olha o tamanho disso! Nossa! Olha! Nossa, mas não para de sair! Uma tripa! Olha! Parece uma tripa! Ah, Luke! Mas é de Natal! É de Natal! Que estranho! Olha aí, Corinda! Pois é! Vamos ver se vai sair mais alguma coisa aqui! Vai, 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 vai! Vamos lá! O que é isso? O que? O que é isso? É uma arma! É uma pistola! É verdade! Será que não é da Arlequina? Ah! O que? Foi, Coringa! O que foi? Eu tomei um choque! Ah! Um choque? Não acredito! Mas então isso aqui é uma armadilha do Grit! Viu? É para quem apertar! É choque! Olha aí! Tem até um lixo! Ui! Ai, Coringa! Não aperta mais isso! Vamos deixar de lado! Cuidado! Vem cá, galera! Olha aqui! Tem mais uma coisa aqui! Mostra logo! Que estranho! Olha aqui! O que é isso? Ah! Cheio de estrelas! Já estou vendo! O que? Olha! É Natal! É Natal! Olha aqui! Ah! Que lindo! É o chapéu! Chapéu do Papai Noel! Olha só esse grancho! Está me surpreendendo! E tem luzinha! Será que é do Papai Noel mesmo isso aqui? Ah! Pode ser! Porque ele rouba os presentes do Papai Noel! Ah! É verdade! Na verdade ele rouba o presente de todo mundo, né? É verdade! Coringa já vai pegar para ele! Olha aqui ó! Ele adora uma touca! Parece um duende! Uh! Fala se que ele acorde logo! Tá Valera! Me dá a câmera! Agora é vocês que vão descobrir o que tem dentro! Vai lá Valera! Vai lá! Vai lá Valera! Eu primeiro! Eu primeiro! Uh! Espera! 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 Opa! 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 Tô sentindo uma coisa aqui! Vai Valera! Muito grande! O que que é isso? Presente! Para mim é presente! Não! Não é para ti não! É para o Joker! Ah! Esse feio! Presente é para o Joker! O quê? Mas o Grinch vai dar presente para o Joker! É! Mas o Grinch ele é comparsa do Joker né? Ah! Eu tô louca para saber o que que tem! Será que eu abro? Hum! Eu acho melhor não abrir agora! Tá! Vamos deixar ali então! Vai deixando de lado ali! Vai deixando de lado! Vai lá! Tô gostando gente! Ui! 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 Tem alguma coisa espetando ali! Eu não sei se é que é algum bicho! Vai devagar! Vai devagar! Parecia que tinha um Sonic ali dentro! Pois é! Pode ser uma armadilha do Grinch! Devagar Valera! Devagar! Parece um ouriço! Espera! O que que será que é? O que é isso? Olha só a Requina! É só uma armadilha de Natal e eu com medo! Uma árvore de Natal! Olha! Uma árvore de Natal! Mas o Grinch ele detesta Natal! Pois é! Então o que será que isso quer dizer? Uma pequena árvore de Natal! Eu acho que ele tá roubando todos os acessórios de Natal! Na cidade de Natal! Que engramado! Natal Luz! Ele deve tá lá! Pois é! Agora é o Coringa! Vai lá Coringa! Vai com tudo Coringão! Ai eu tô curiosa para saber Coringa! Cuidado! Será que vai sair daí hein? Ai depressa! Será? Tem uma língua de cobra! Língua de cobra! Onde? O que? O que é isso? O pior que parece mesmo! Pode ser perigoso! É um laço! É um laço de presente! Ele achou que era uma cobra! Puxa! Coringa do Coringa do Coringa! Vai lá! Vai lá Coringa! Vai! Vai lá Coringa! Vai um presente do Papai Noel! Vai um presentinho! De quem será? Olha a cliente quem quer! Olha a cliente quem quer! Olha a cliente quem quer! Olha a cliente! Olha! É Darlequina do Mal! Darlequina do Mal, Megas! Mais um presente! O que será? Ele tá dando presente só para os vilões! Só para os vilões! Para os vilões do mal! A gente vai ter que revelar seus presentes, Megas. Comentem aqui e deixem nos comentários se vocês querem que a gente abra todos os presentes que saem de dentro do Grinch. O que será? O que será que ele comprou para ela? Sim, o que será? Estamos todos curiosos. Se vocês querem, comentem aí. Vai lá, vai lá, Coringa. Vai, vai, põe a mão, Coringa, rápido. Vai, vai, vai. Mais uma vez, vamos ver o que vai sair de dentro. É ouro. Ouro? Ah, parece que é dourado mesmo. É verdade. E o que será que é? Olha lá, Coringa. Ha, ha, ha! Ah! Bermudinzinho. Olha de que é. Será que é do Coringa? Não, mas essa pesada é do Joker. Será que alguma coisa... Ah, tá ali, ó, com o Grinch. Olha! Tinha que ser, né? Puxa! É a bermuda do Joker. O que será que isso quer dizer, hein? É daquele feio. Os dois, ó. Pois é, é do teu irmão. É do teu maninho. Leva, usa. Guarda de recordação. Eu acho que não cabe que o Joker é mais magro que o Coringa. Vai ver porra, bebê. Mas pega igual. Ele vai vir atrás de ti, hein, Coringa? Ele vai vir buscar roupa. Ah, ele vai vir mesmo. Vai ficar furioso, né? Olha, serviu. Ah, mas tu já tá de bermuda. Combina! 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 Ah, joga fora. Esse é feio. Tá, vamos lá, vamos lá. Mas o que será que ele tá fazendo com a bermuda do Joker? Eles são juntos nessa, né, Luke? Pois é, eles tão armando alguma coisa, hein? Com certeza. Vamos lá, vamos lá. Agora a Arlequina. Agora isso aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai, o que será? Ai, tá espetando a minha mão. Espetando? Tá espetando a minha mão? Tá meio estranho. Será que tem espinho? Olha aqui. Ai, o que que é isso? Cuidado! Pode ser veneno. Veneno muro. Será que tem espinho e vai me machucar? Olha! Ai, cuidado. Nossa, não para mais sair. Gente, vocês não sabem do que. Ai, de que veio isso? De que veio isso? Olha o pé de feijão. Eu já sei da onde. Pois é. Ai, acho que ele tá plantando dentro da barriga dele. Mas olha o tamanho. Tu não se lembra disso? Tu te enforcou. Ai, olha. É da Era Venenosa. É da Era Venenosa. É da Era Venenosa. É da Era Venenosa. Ela tá começando a aprontar muito, hein? Mas olha o tamanho do negócio. Aqui não para mais. Olha aqui. Nossa. Acabou. É da Era Venenosa. É da Era Venenosa. Tudo isso. Muito gostoso. A Era Venenosa também tá com o Grinch e com o Joker. Estão tudo junto, né? Puxa. Vamos tirar isso daqui. Deve ter veneno. Eka. Ainda bem que a gente conseguiu pegar a Grinch para tentar saber alguma coisa do que eles estão armando. Ah, com certeza. Verdade. A gente é muito esperto. Os mega loucos. Ativa. E agora vamos ver o que mais tem aqui, hein? Veja aqui na praia. Ai, tô curiosa. Olha o barulhinho, olha. O quê? Barulho? Tá fazendo barulho? Nossa. Que estranho, parece um papel. É. Ai, ai, ai. Outro presente. Mais um presente, amiguinhos. Quem será? Mais um presente. E esse presente? Mostra logo, tô curiosa, Megas. De quem será esse presente? Da Mulher Gato. Mulher Gato. Megas, faz tempo que eu não vejo a Mulher Gato. Tá escondida. Pois é, ela sumiu. Alguma coisa ela tá armando e com certeza com eles, né? Será que esses vilões não fizeram alguma coisa com a Mulher Gato? Pois é, ela tá muito sumida. Tô estranhando. Pode ter acontecido alguma coisa. Isso que nós vamos ter que ver. Ah, a gente vai investigar, Megas. Pode deixar. Vamos investigar mesmo, porque a gente já tem um presente pra ela, então quer dizer que ela tá por aí. Claro. E Megas, não esqueçam de deixarem nos comentários se vocês querem que a gente abra todos os presentes dos vilões, que no próximo vídeo a gente vai abrir pra vocês. Então, comentem aí. Então, bora. Mais uma vez. Até lá a gente fica curioso, né? Pra você ver o que tem dentro. Vamos lá, vamos lá. E agora? E agora? Que isso? O que é isso? Uma coisa preta? Opa, não tá nem embalada pra presente. Ai, de quem? Será que é essa roupa aqui? É uma calça. Vamos ver. Puxa. Eu até imaginei que ia sair tanta coisa esse green tea. Olha aqui. Mas o que que é isso? O Batman. O que que o Batman tem a ver com o nosso canal? É a calça do Joker. O Batman não. Do Joker. Será que é do Joker? Mas com o símbolo do Batman. Do Batman. Eu nunca tinha visto. Eu acho que ele tem essa calça pra tirar a salva do Batman. Pode ser. Pode ser. Só pode ser. Com certeza. Porque eu já vi o Joker com esse negócio aqui. Parece que é audácia. Hã? Não. Sim. Ele usa aqui, ó. É um conjunto. Com certeza. Mas o que que o Green está fazendo com as roupas do Joker? Ele não gosta do Batman. E tu gosta do Batman? Não gosta? Não. Eu não gosto. Ah, ele não gosta do Batman. Olha lá, Valéria. Eu já estou vendo. Tem. Será que tem mais presente aí? Tem sim. Tem? E é da Ita. Ela é uma doente a coisa. Puxa, eu gostaria de saber o que tem aqui pra ela, hein? Quem sabe a gente abre, hein, Valéria? Não, vamos esperar os Megas pra ver se eles querem que a gente abra mesmo, né? Não é Coringa. É isso mesmo. Vamos esperar. Então, Megas, não esqueçam de comentarem. Ó, é pesado. Será que é? Vamos lá, vamos lá. Vai lá, Valéria. Mais uma vez. Puxa, 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 puxa. Olha aqui. Mais e mais. Mais um monte de presente. Isso é infantil. É de criança. Pois é. Olha só que estranho. Cada um representa um vilão, gente. Será? Será? Isso aqui, Coringa. Coringa. Da Harley Quinn. Da Ita. Claro que pode. O quê? Valéria, eu acho que eu vi o Grinch de se mexer. O quê? Eu também vi. Tira a mão daí, Valéria. O quê? Fecha a mão de virar. Megas, loucos. O quê? Olha. Vocês pegaram meus presentes. Vocês não deviam ter feito isso. É o Grinch? Vocês vão sofrer as consequências. Valéria, eu acho que a gente tem que ir embora. Megas, o quê que é isso? Eu não sei daquilo, hein? Alguém está se acordando. Ele está acordando. Calma, calma, calma. Então, Megas, já vão deixando seu like. Se inscrevam no canal e compartilhem com todos os seus amigos e todas as suas amigas. Megalocos. Ativa! Vai forte que ele está acordando. Rápido, rápido. Vai, vai. Rápido, rápido.